Olá, eu sou o Alvaro Henrique e essa é mais uma dica. Já tivemos mais de 70 dicas diárias no nosso canal desde o início da pandemia. Quando chegarmos à centésima dica, se tivermos 2 mil inscritos, farei mais 50 dicas diárias. Se não conseguimos essa meta, vamos continuar fazendo dicas. É algo que eu gosto muito de fazer, só a frequência que vai ser alterada. Na dica de hoje, eu quero falar mais uma coisa para se preparar para uma prova. Como lidar com os pensamentos que ocorrem enquanto você toca. Sejam os pensamentos dispersos, ou seja, quando você pensa em coisas que nada tem a ver com a música ou com a sua interpretação, uma conversa que você teve, o que você comeu, o que você vai comer, ou para onde você vai depois daquilo ali, de onde você veio, etc. Seja pensamentos, os chamados pensamentos apocalípticos, que são frases que querem te derrubar. Ah, cuidado, aquele trecho ali, você vai esquecer. Ou coisas que você errou, aquele trecho ali saiu muito ruim. Coisas que, em geral, você não falaria para um amigo, mas você pensa de você mesmo. Beleza. O maior desafio de lidar com esses dois tipos de pensamento é quando só esse pensamento já é um problema, porque tira o seu foco da sua atividade enquanto você está tocando. Perfeito? E se você pensa no pensamento, você desconcentrou ao quadrado e aí você não volta mais. Então, uma forma de você lidar com esses pensamentos dispersos e apocalípticos, inclusive, é você, seguindo aquela dica de ontem, né? Eu já falei de você se concentrar, preparar e tal. Você pode incluir no seu ritual, na sua rotina de preparação, você pensar numa palavra, o ideal é uma palavra, uma coisa rápida, simples. Uma palavra que resuma o que você espera, qual a principal mensagem daquela interpretação sua. Pode ser, por exemplo, uma emoção que a música queira transmitir, ou pode ser alguma coisa que você tem que prestar atenção. Pode ser, por exemplo, mão esquerda. Não é uma palavra, né? Mas é uma coisa bem curtinha, bem rapidinha, né? Então, beleza. Toda vez que você perceber que está disperso, que está pensando em coisas que não estão te ajudando a tocar, imediatamente você vai jogar a sua palavra âncora. Você não vai pensar naquilo. Você vai jogar a palavra âncora como se fosse um mantra. A ideia é essa. Vem da meditação mesmo. Essa palavra ser um mantra. E aí esse mantra, só que ao invés de ser uma coisa que você fica só repetindo no fundo da mente, é alguma coisa que você usa no fundo da mente para te trazer para o que você faz. É uma coisa que você usa. E aí 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 E aí